Camisa do interina aqui no pé, na PEC mais jovem elas vem pro que quer Mandada bandida rebola pra gangue, duvida da cine, cachaça com tangue Sem fogo malvado, só rouro meu sangue, sou cria do sul dessas ruas de terra Cê deve ser paga, não tem nada certa, fechada, conserto ou não colo? Coméia, nasce de tambola esse verde, cuidado com os cria se batem de frente É sangue no olho, maldade na mente, malícia no corre, na caça dos peixes Camisa do inter, juju tá na lente, sem fac 3x3, estraga evidente É cara fechada, bermuda na vila, volume na cinta, incita pra descer Nenego bolado com as peças do pai, eu mando ela senta, rebola pro pai Drink motão, ela sempre quer mais, passa o pix, senta pro pai Nenego bolado com as peças do pai, eu mando ela senta, rebola pro pai Drink motão, ela sempre quer mais, passa o pix, senta pro pai Sul do sul, pick skill, malote mocado, vive seu estilo Cê fala daquilo que se nunca viu, na barca da peça meus parças subiam Os quilos na mala, grana na bag, dinheiro pra moto, nunca se nega Os quilos na mala, grana na bag, dinheiro pra moto, nunca se nega Camisa do inter, uma marra na pista, Nike no pênalti, não sabe onde pisa Bola na águas, mandada se excita, cê fala do sul, mas não sabe onde pisa Preto do sul, taca fogo em racista, bem fora do eixo, conduta na vila Sem boi pra safado, sem boi pra trair, a cobrança nas ruas Se contra não vira Be3onFire